O Brasil já conquistou um feito inédito aqui em Londres. Pela primeira vez em Paralimpíadas, chegou a um pódio triplo no atletismo, nos 100 metros rasos. Ao meu lado, Antônio José Ferreira, que é secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, conversa agora com a gente sobre a importância dos esportes para a inclusão dessas pessoas. Bom, secretário, o senhor que já, inclusive, praticou esporte, o futebol de cinco, qual que é a importância do paradesporto para a afirmação dos direitos das pessoas com deficiência? A luta das pessoas com deficiência é por inclusão social. O desporto, ele garante que as pessoas com deficiência, à medida em que superam os limites, que superam os limites nos esportes, que conseguem alcançar marcas, recordes, também superam preconceitos. A sociedade passa a ver essas pessoas com outro olhar, porque consegue ver que se elas conseguem superar limites, também consegue superar as barreiras que ainda existem na sociedade do preconceito. E isso é muito importante para a inclusão dessas pessoas. Agora, o senhor aqui em Londres vai participar durante dois dias de um seminário organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional sobre os legados que ficam de uma Paralimpíada. Quais seriam esses legados, além da infraestrutura? Quando um país se propõe a promover Olimpíadas e Paralimpíadas, ficam muitas coisas importantes para o país. Além da estrutura física, da infraestrutura, de estádios, de arenas, de esportivas, prédios, enfim, fica também um legado muito importante, que é justamente a convivência das pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, com uma quantidade enorme de atletas com deficiência, e que são pessoas diferenciadas, porque conseguem superar limites, alcançar marcas importantes. Então, a gente acredita que o maior legado que fica é a mudança da cultura da sociedade acerca das pessoas com deficiência. Certamente, Londres passará a ver as pessoas com deficiência com outro olhar. Agora, o Brasil lançou, e já está em pleno andamento, o Plano Viver Sem Limite, de direitos das pessoas com deficiência. Como esse plano vai atuar, contribuir, para que o Brasil chegue preparado às Paralimpíadas do Rio em 2016, já que ele vai até 2014? Como o Plano Viver Sem Limite, ele se preocupa com infraestrutura, ele trabalha questões referentes à acessibilidade, ele trabalha questões referentes a tecnologias assistivas, nós estaremos fazendo um grande investimento até 2014, para que o Brasil possa, inclusive, desenvolver equipamentos de tecnologias assistivas voltados para o paradesporto, e isto vai garantir que os nossos atletas possam ter melhor atendimento, e um maior acesso a essas tecnologias para o seu treinamento, para o seu aperfeiçoamento, para que em 2016 nós possamos alcançar muito mais medalhas e possamos superar muito mais uma quantidade de marcas. Então, na medida em que o Brasil investe na política nacional das pessoas com deficiência, com a promoção da acessibilidade, com a promoção da educação, da atenção à saúde, nós melhoramos a qualidade de vida dessas pessoas, e estes atletas, como fazem parte desta nação de pessoas com deficiência, também estarão, certamente, mais preparados para que a gente possa ir muito mais longe na quantidade de medalhas que teremos, certamente, em 2016. E o senhor tem acompanhado de perto algumas competições aqui, está confiante com a meta do Brasil fechar as Paralimpíadas em sétimo? Sem sombra de dúvida, nós vamos superar as marcas que já tivemos em Pequim. Nós vamos sair daqui, no mínimo, com o sétimo lugar entre os países mais colocados no mundo em medalhas Paralímpicas. Ontem, inclusive, tivemos a oportunidade de assistir várias competições e nos deixou bastante motivados e confiantes de que vamos dar passos largos rumo a uma conquista maior de medalhas. Obrigada pela entrevista. De Londres, Ana Gabriela Salles.